Hoje eu tenho, eu tenho inspirado, me inspirado assim, como sempre, as minhas poesias são mais saudosistas, né? O que eu escrevo e tal. Então, eu, ao invés de ficar, eu vejo noticiários, né? Sobre a pandemia, eu vejo, eu, mas isso não nos faz muito bem. A gente vê, tem que ver, e o caso é respeitar, eu fico aqui na minha casa, eu falo, olha, eu não aceito, é que as pessoas têm que respeitar tudo isso, né? Às vezes as pessoas até se chateiam por isso, não conseguem entender, mas eu falo, isso é respeitar. Bom, então, eu fico aqui, bom, eu escrevi essa semana duas, dois poemas, eu vou ler um agora, é porque eu falei assim, em vez de, bom, a gente, naquele passado, assim, lembra daquelas coisas gostosas, né? Daquele tempo, então eu vou ler aqui. Sim, eu vou, aqui, uma lenda na Bahia de Vitória. Minha infância, lembranças do vento a passar, do forte de São João, o meu caminhar, o Penedo, guardião da Bahia de Vitória. Diziam os antigos, olha ele a falar, minhas mãozinhas entrelaçadas, as do meu avô e de minha tia, seguimos pela avenida Beira Mar, o clube saudanha da gama a contornar. Mostravo-me, para me distrair, a paisagem que traz calma e paz, naquela caminhada que me fascinava, ao admirar toda a beleza da Bahia. Ouvindo a voz do meu amado avô, eu cria piamente que o Penedo falava, andando de bonde ou caminhando, na minha mente, gravara sua voz sublimada. Ainda hoje, após completar bodas de diamantes, eu ainda ouço o Penedo carinhosamente a me chamar Denise. E essa aqui, esse poema, esse saudosismo, eu falei assim, essa época assim, tão gostosa de lembrar, para não ficar assim, com tristezas, eu não quero, né? A imagem não está muito boa, mas olha aqui, bom, eu vou ler mais uma então, essa aqui para espantar os fantasmas. A minha imagem está boa para você? A sua está, a minha está um pouco escura, eu estou tentando... Não, mas agora melhorou um pouco. É, estou vendo, é. Melhorou, melhorou aqui, melhorou. Aí, aqui, olha aqui. O trem fantasma. Imensuráveis reminiscências. Ao relembrar a viagem no trem fantasma. No circo, em um som longínquo, ainda ouço os nossos gritos. Minha mãe, minha irmã e eu no vagão, que no trilho deslizava em disparada. Quanto pavor! Naquela viagem de fictícios fantasmas e aparições, ainda ouço os risos da minha mãe. Esse divertimento lhe trouxe contentamentos. Eu chutava-lhes as pernas naquela aflição, na tentativa de golpear cada fantasma. Ela não ralhava, ria e ria de temor. No outro vagão, minha irmã e minha tia. E eu ouvia gritaria e os risos de terror. Imensa emotividade recordar essas doçuras. de uma agradável diversão no parque de emoções. Nossa, que lindo, que tenso, que forte. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela sua participação. Gratidão, gratidão. Muito obrigada, Denise. Obrigada e boa noite a todos. Saudades de todos aí. Volte sempre, porque agora nós retornamos. Grande beijo no seu coração, viu? Beijo, tchau. Tchau.